Bom, vamos ver se eu entendi. O senhor comprou um carro de mais de 250 mil reais em uma loja esquisitíssima, super suspeita. Pagou nesse carro de 250 mil apenas 50 mil reais à vista. Antes de comprar, o senhor não levou um mecânico até lá para ver o estado do carro. Se o chassi, é chassi que fala, né? Estava adulterado ou não. O senhor não fez nada disso. E agora, a polícia te pegou na estrada, na rua, é isso? Te pegou e disse que o carro é roubado e o senhor disse que comprou. Mas só em nenhum momento da vida do senhor, o senhor pensou que esse carro, nesse valor, estava baixo demais. Imagine, se estiverem vendendo um avião que custa, sei lá, um milhão de reais por 100 mil, o senhor compra também? Nossa, eu fico aqui sem entender. Como as pessoas fazem esse tipo de coisa, vai preso, acha que tem razão, que não é receptador. O senhor é receptador. O senhor é receptador. O que que eu posso te dizer? O senhor é receptador. Simples assim. E receptador é o quê? Fala, fala que eu não tô ouvindo. Fala. Ah, receptador é bandido, né? Aham. Faz parte da rede, dos que roubam. Receptam. Recebem dos ladrões e revendem a este preço e o senhor inocentemente acreditou nisso e comprou o carro. Nossa senhora. Mas o senhor é muito inocente, o senhor merece mesmo ser defendido. Olha, eu só não vou te garantir que a causa é ganha porque eu, diferente do senhor, tenho vergonha na minha cara. Não atuo dessa forma, tá? Não atuo dessa forma. E acho melhor o senhor ir vazando, porque aqui não é lugar, né? Eu prefiro ser feliz do que atender quem não tem razão. Vaza!